E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, essa vez eu tô dando isso aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Minecraft, o Domador. Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer mais um episódio da nossa série, e nesse episódio a gente vai fazer o que? Esse é o animal em busca de coelhos, sim galera, vamos domar aqui o nosso primeiro animal, né? Assim, não é o primeiro não, o segundo animal já, até sério, né? Porque já tem o nosso top, não é? Pessoal, bom galera, então se vocês já estão curtindo a série, já deixa seu like aí pra dar aquela força, beleza? E é nóis! Bom pessoal, no episódio passado o que a gente fez? Eu avisei pra vocês porque eu tô em outro cenário, né? E aí a gente deu uma explorada nessa vila. Então se você não viu, passa aí no canal que tá aí, beleza? E se você não deixou seu like, já deixa seu like, e é nóis! Bom pessoal, pra gente poder pegar os animais, a gente vai precisar de quê? Desses medalhões aqui, tá? Eu já fiz um, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz, tá? Eu vou pegar a receita aqui, porque eu já tava tentando gravar esse vídeo, só que deu um erro aqui no meio da gravação. Então, eu tive que regravar e eu já tava com o medalhão pronto, eu não ia jogar, não sei lá, né? Bom, é esse o medalhão aqui, tá? Eu fiz já com dois couros e um ouro, a gente tem essas coisas lá no nosso baú. Aqui também tem aquelas vaquinhas que a gente pegou, matei algumas pra pegar o couro, tá? E agora tem mais uma grandona ali, né? É sim. Caraca, o que é aquilo, velho? Um cavalo zombie morrendo, é, legal. Bom, galera, deixa eu só fazer algumas coisas aqui, porque tá dando umas travadinhas chatas, né? Que eu odeio isso. E beleza, né? Então, pessoal, a gente vai ter que ir em busca dos coelhos, tá? Então, a gente vai ter que dar uma, vamos dar uma procurada, né? Eu tenho que ir pra um lugar que tenha, hum, mais pra cá, eu já vou dar meu spawn point aqui, galera. Porque, é, não tem um spawn point ainda dado aqui, né? Então, vamos digitar aqui, barra spawn point, pra gente não, caso morra, não perca aqui nas suas coordenadas da nossa casa, né? Então, eu acho que eu vou por esse lado, galera. Porque, não, pra esse lado não, pra esse lado aqui, pra ver se a gente encontra o coelho, porque ele fica mais em floresta e tal, e eu acho que lá mais pra frente tem, tá? Aqui tem um franguinho, oi galinha, nossa, que sortuda, né, velho? A espada não vai ficar na cabeça dela. Mas a gente tem pão aqui, tá? A gente não necessita tanto de comida, assim, né? Mas temos que ir, vamos procurar agora nossos coelhos, espero encontrar logo, porque eu quero um coelhinho, mano. E eu já sei um nome que eu vou dar pra eles, mas, ahn, vocês tem que olhar aí pra ver se eles saberem, ahn, como é seu nome já já, né? Pra cá, vamos dizer isso aqui, essas fontanhas, essas piruletas, chegamos rapidão. Chegamos aqui rapidão, rapidinha, rapidinho. Oh, nossa. Eu coloquei isso aqui, galera, pra ficar assim os blocos de grama e tal. Caraca, não quebra não isso aí? Ah, quebra. Porque, sei lá, a gente tira menos um pouco do lag, não sei, tá? Mas, sei lá, acho que fica legal. Olha as tartarugas aqui. O legal é da, do, do meu creator, é que se você colocar o nome das tartarugas lá, das tartarugas ninjas, mas, ahn, fica o nome, né, então é bem legal, mas a gente vai fazer isso aqui. Não é pra esse lado que eu tenho aqui, galera, esse lado é pântano, né? Eu tenho que ir lá pra aquele outro lado mesmo, que eu tenho mostrado, né? Vamos subir aqui, e vamos sair subindo. Vamos subir aqui, ahn, vamos escalar essas montanhas, pra gente chegar lá e ser uma rapidinho, rapidão, aqui. Olha mais vacinhas aqui, a gente precisa de vaca agora, né? Caraca, tá cheio de vaca aqui. Vecinhas, vaquinhas. A gente também pegou vacas no último episódio. Acho que não, vacas não, a gente não tem muito, não. Tem vacinhas, vacinhas, né? Mas, galera, eu vou andar um pouco aqui, procurar os coelhos, tá? Pra não ficar esse blá 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 no vídeo. E quando eu pegar lá e ver se eu encontro o coelho, eu volto pra ser algo interessante no vídeo, beleza? Galera, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é o tamanho que ajudei a montar. Eu tenho que crescer isso aqui depois, tá? Vou montar aqui pra vocês verem. Eu ia passando por aqui, decidi mostrar. Olha como ela tá gigante, velho. Eu vou ter que crescer essa parte aqui depois, porque senão daqui a pouco ela vai morrer, tá ligado aqui? Sufocada. Então, depois eu vou ter que crescer isso aqui, tá? Pra não ficar bem pequenininho e tal. A gente tem que dar uma crescidinha aqui, né? Mas depois a gente faz isso, né? Agora eu tenho que buscar nossos coelhinhos. Beleza, galera? Voltei aqui. Eu encontrei um coelhinho branco, galera. Pegamos. Já colocamos o medalhão e já pegamos. O nome dele vai ser... Jacó, mano. Vai ser o Jacózinho. Ô, Jacó! Olha, caraca, ele fica em cima da gente, velho. Olha ele aqui. E o medalhão fica com a gente. Eu percebo que ele ficava nele. Caraca, velho, que top. Caraca, mano. Que legal, velho. Ai, tá perigoso. Assim não foi hoje que corre pra ele. Vamos pegar o Jacózinho. Eu ia comer o pão e o Jacó fugiu, entendeu? Rápido. Para de pular, desgracinha. Então, eu já tenho que voltar pra minha casa. Pra gente voltar agora ele lá na nossa casinha, né? Pra fazer uma casa depois pra ele. Um lugar pra ele ficar. E aí, galera, aqui na frente ela tá com o Chucky bugado, sim. Aqui na frente. Não sei se carregou, mas tava todo bugadão, tá ligado? Tava, assim, um super buraco no chão. É, mano. Mano, ficou doido aqui. Minha casa é pra cá. Então, vamos até a nossa casinha, né? Foi bem perto, galera, da nossa casa. Só eu subir aqui. E a gente já tá lá, velho. Caraca. Foi que sorte, hein, mano? E ainda deixamos o coelhinho branco, mano. Que laça, velho. Quem tem coelho, galera? Aí na sua casa. Quem tem coelho aí, galera? Comenta, beleza? Ah, que será? É legal, quero saber, né? Eu quero ir a ver se você tem uns coelhinhos já em chão, velho. Minha casa. Cadê minha casinha? Minha casa. Preciso saber onde é a minha... Ah, é pra lá. Para a filha. Não tem. Esse aqui é pra cá. Então, outro lugar. Caraca, eu ia subir a parada sem ter nada a ver com a minha casa, né? Mas quem tiver coelho aí em casa, galera, comenta aí, beleza? E comenta também o nome dele aí. Se não ficar uma interação aí a mais com vocês inscritos, né? Aqui no canal. Por isso que eu gosto de ter interação. Eu gosto de saber. Aí tá frio. Não, aqui não. Oi, ó. Já é, você tá muito bom. Já tô com fome, mano. Mas se eu soltar o coelhinho aqui, ele vai fugir, né? Aí não tem como eu comer. Então eu tenho que chegar em minha casa rápido, tá? Então eu vou chegar lá, galera. E quando eu chegar, eu vou. Beleza, galera. Volta. E aqui eu já entrei. Coloquei ele aqui dentro da casa. Olha, ele tá apolhando. Ele tá apolhando. Nossa, mano. Tá lagando muito o meu computador, galera. É porque tem várias coisas abertas, ligado? Então eu fico dando essa esnagada. Mas eu tenho que fechar. Depois eu tenho que arrumar isso, pelo menos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se você for assim, se inscreve nas redes sociais. Segue no YouTube e no Instagram. E aí, corta a nossa fanpage. E é isso, galera. Valeu. Falou. E fui!